Vamos ver quem entra. Boa tarde, gente linda. Boa tarde. Vamos ver quem tá entrando. Vamos ver quem entra. Oi, Helena. Boa tarde, minha querida. Como vai? Boa tarde, minha linda. Marli, tá chegando. O pessoal tá chegando. Pessoal, desculpa, eu fiz uma postagem com horário errado agora de manhã. Daí eu tive que consertar depois do almoço e acabei excluindo a postagem. Mas compartilha com o pessoal de vocês aí. A nossa live é 4h40 e eu coloquei no post que era 5h40. Tá bom? Oi, Liane. Boa tarde, minha linda. Vamos ver quem tá entrando. Ai, pessoal, tô numa curiosidade aqui que eu tô morrendo. Morrendo de curiosidade. Boa tarde, Liane. Boa tarde pra todo mundo que tá entrando. Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se curiosidade matasse, eu tava morta. Dá uma olhada que chegou. Deixa eu só tapar aqui. Olha o que que acabou de chegar. Obrigada, Helena. Obrigada por você ter compartilhado. Obrigada, Liane. Ó, gente, acabou de chegar. Pensa que eu tô pouco curiosa. Pensa que eu tô pouco curiosa. Eu não abri pra poder abrir com vocês aqui na live. Nossa, eu tô até com o coração acelerado. Boa tarde, ideia. Tudo bom, minha lindona? Boa tarde, meninas. Do quê? É de carimbo, mulher. Olha, pensa que veio uma caixa desse tamanho de carimbo. Pensa que é pouco carimbo que veio aqui. Eu tô até com medo de abrir. Oi, Júlia. Boa tarde, minha lindona. Maria Guiomar, minha amiga lá de Portugal. Seja bem-vinda. Oi, Rose. Boa tarde, Rose Azevedo. Meninas do céu, quando essa carta... Ela acabou de chegar praticamente. Chegou, eram umas três horas, mais ou menos. Acabou de chegar. Acabou de chegar. E aí, de onde é? É do Lucas, Liane. Oi, Jussara Rosa. Boa tarde. Boa tarde, Edna Maria. Maria, parece que... Não, eu fico fora da casinha. Pensa num negócio que eu tô curiosa pra abrir. Mas eu falei, não, vou ter que segurar minha curiosidade, né? Vou abrir com as meninas que sempre estão aí, me ajudando, compartilhando. Vamos sentir a mesma emoção juntas. Então, gente, olha, eu tô muito feliz. Eu tenho várias notícias pra dar pra vocês. Primeiro, né, que é essa caixa maravilhosa do Lucas, que chegou. E eu consegui... E eu consegui mais uma parceira. Minha parceira é a Sibeli Recortes em MDF. Ela é aí de São Paulo, tá? E ela tem recortes. Os preços dela são excelentes. Excelentes. Então, assim, todos os meus parceiros estão aí descritos no vídeo, né, na descrição da live. Eu coloquei todo mundo aí. Então, gente, ó, já mostrei, já a gente já abre. Eu quero muito agradecer a Tatá, que é minha parceira de flores, minha parceira linda de flores. A Nath Caroline, que ela tem uma loja virtual, tá? Que a loja dela tem o link aí na descrição do vídeo, que é natharts.store. Boa tarde, Marcia César. Boa tarde, Fernanda Duarte. Obrigada, Liane. Obrigada. A Mara Elizabeth, que é aquelas rendas maravilhosas de biscuit, também é outra parceira minha. O Lucas, que tá me matando de ansiedade junto com vocês agora. A Glitter, indústria de tintas e acessórios pra pintura. E a Sibeli. As coisas da Sibeli tá pra chegar também. E a gente vai compartilhando junto essas emoções. Meninas, então é o seguinte, olha. Eu quero falar um pouquinho sobre o Clube do Artesanato, que começa amanhã. Esse Clube do Artesanato, ele será em grupo fechado no Facebook. E como que vai funcionar? Serão quatro lives por mês, uma por semana. E eu ainda vou dar mais uma live extra. E nessa live, a gente pode ser uma live pra tirar dúvidas. Pode ser uma live normal pra fazer um projeto, pra ensinar uma pátina. Enfim, a gente vai trabalhar normal. Então, nós vamos ter cinco aulas. E acontece que eu ganhei o apoio dos meus parceiros. Então, nós vamos ter pelo menos dois sorteios nesse grupo. Tá? Quem tiver interesse nesse grupo fechado, o preço da mensalidade é bem pequenininho. Vale muito a pena. E sai menos de seis reais por aula. Vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Então, quem tiver interesse, deixa o nome com o telefone que eu anoto e entro em contato a hora que acabar a nossa aula. Gente do céu! Gente do céu! Então, então vamos lá. Aí, deixa eu mostrar uma peça que eu trouxe hoje. Que é essa peça. Ó. O que vocês acharam dessa peça? Olha que peça mais linda. Opa, tá dando ar. Olha. Essa é uma peça. Olha. É uma peça... É um baú. Na verdade, esse baú mede 30 por 20 por 15 de altura. É... Aqui dentro eu trabalhei... Eu trabalhei... Aqui fora eu trabalhei um papel. Boa tarde, Júlia Daniele. Pessoal, quem puder, vai compartilhando pra mim, por favor. Eu acho que a luz tá atrapalhando, hein? Vê se melhorou. Dá uma olhada na imagem aí. Eliane Castro botou o telefone dela. Gente, ó. Meu telefone tá... Ah, eu acabei de postar meu telefone aí. Ó. Então, essa... Esse baú... Olha que baú mais lindo. Lindo, né? E aqui dentro... Dá uma olhada. Olha. Oi. Olha que luxo. Eu fiz uma técnica que eu já ensinei numa live pra vocês. Boa tarde, Janice. Boa tarde, Jussara, minha linda. Obrigada. Ó. Dá uma olhada que eu usei o carimbo do Lucas. De personalização. Olha. Olha que lindo. Eu personalizei minha caixa. Gente, eu ia até falar com vocês a respeito de vocês assinarem os trabalhos de vocês. Olha que lindo. Tá? O papel tem... É um... É papel e a textura. Ficou uma peça super bonita. Olha. Eu trabalhei chatom aqui. Coloquei flores. É... Olha. Que luxo. Boa tarde, Geralda. Seja bem-vinda, minha querida. Coloquei os pezinhos, ó. Pezinhos de metal. Elizabeth Rodrigues. Seja bem-vinda. Tá vendo? Então, assim. É uma peça muito bonita. Essa é a peça do leilão. Do nosso leilão de hoje. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre ele. O valor da aula online. O Eliane. Serão cinco aulas. Cada aula vai ter um projeto e técnicas. Tá? O valor da mensalidade é 30 reais por mês. Oi, Nazaré. Boa tarde, minha linda. Beijinhos pra Portugal, minha flor. Me perdoa. Não tinha visto você entrando. Então, é um... Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Pera aí. Foi a... Elaine. Então, é isso, ó. Serão... É... Serão cinco aulas. Boa tarde, Rita Santos. Obrigada, Janice, você ter compartilhado. São cinco aulas. E no mínimo, dois sorteios. É... Dentro desse grupo fechado por mês. Então, assim, nós vamos trabalhar técnicas, projetos. Eu vou dar dicas de reaproveitamento de material. Eu vou ensinar vocês a como trabalhar. A como montar um projeto. Como é que vem a ideia. Onde você deposita. É... Eu... Você entra... Eu anotei o número do seu telefone aqui. Eu te chamo quando acabar a live. Aí eu te passo os dados da conta, tá? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Marlizinha. Então, gente. Então, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Eu tô muito ansiosa também por esse grupo. Eu tenho várias meninas que são iniciantes. Tenho alunas que já estão no artesanato há algum tempo. É... Eu vou trazer o passo a passo muito mais explicado do que eu faço aqui nas minhas lives. Eu vou ensinar o porquê que você tem que trabalhar daquele jeito e não de outro jeito. Pra você poder entender o processo da técnica. E a partir disso, você consegue criar as suas técnicas. Você desenvolve as maneiras como você se adapta a fazer. O que que significa tudo isso que eu tô dizendo? Quando você monta um projeto... Boa tarde, Sandra. Quando você monta um projeto, a gente tem muita dificuldade de como que a gente monta esse projeto. Como é que a gente chega nesse projeto? Eu vou dar dicas, por exemplo, de como combinar cores. Boa tarde, Cris Prado. Seja bem-vinda, minha linda. Que horas vai ser amanhã? Eu marquei pras quatro e meia. Tá? Eu marquei pras quatro e meia, Liane. Então, ó... Eu vou ensinar dicas de como você faz harmonia de cores. Como é que você faz cores. Como é que você consegue juntar papéis. Como é que você pode agrupar o papel de escrepe, a pintura e o guardanapo, por exemplo. Amanhã, a nossa primeira aula, eu escolhi uma palavra de mesa, aonde eu vou trabalhar seis técnicas nessa palavra de mesa. Então, eu vou dar a ideia de estêncil, eu vou trabalhar papel de escrepe, eu vou fazer shape chic. Ou seja, eu vou juntar todas as técnicas numa peça só. E eu vou ensinar o passo a passo, desde como eu recordo o papel de escrepe, por exemplo. Até como que eu faço essa colagem, como é que eu corto isso, tá? Então, assim, é um grupo muito bom. Obrigada, Andréia Oliveira. Muito obrigada. Que bom que você gosta, meu bem. Obrigada, tá? Então, gente, ó... Compartilhem. Chama o pessoal pra sala. Durante agora essa live, eu vou dando mais ideias a respeito desse grupo do artesanato. Eu recebo matrículas, né, entre aspas, até amanhã ao meio-dia, tá? Até amanhã ao meio-dia, se você confirmar sua matrícula, você entra. Senão, somente daqui uma próxima oportunidade. Vamos ver quando que eu vou abrir novamente as inscrições, tá? Então, gente, ó, vale muito a pena. Então, vamos abrir a caixa do Lucas? Vamos. Aí, depois a gente começa o leilão, ó. O leilão vai essa peça aqui, que eu trabalhei ela toda envelhecida, olha. E por dentro eu trabalhei uma técnica que eu já ensinei em live. Que eu já ensinei live, tá? E esse leilão, ele vai começar com 90 reais, tá? Porque ele é um leilão, ele é um macaco, esse baú, ele é grande, ó. Ele tem 30 por 20 por 15 de altura. E eu ainda... Ô, Geralda, deixa eu falar uma coisa, meu amor. Essas aulas, elas vão ser lives. E elas vão ficar gravadas dentro desse grupo. Digamos que hoje eu te ensinei uma técnica. Mas hoje nem você conseguiu estar na live, nem você conseguiu entrar. Nem você conseguiu entrar depois, na metade da live, por exemplo. Você só vai conseguir assistir essa live, digamos que daqui a três dias. Você pode? Com certeza. Você entra naquele grupo e a live vai estar lá, na nossa linha do tempo. Pra você poder assistir. Aí, se você tiver dúvidas, você manda pra mim. Enfim, isso é necessário que aconteça. Por quê? Porque se você tiver dúvida, nada mais justo do que você entrar em contato comigo. Olha, Luísa, não ficou bem explicadinho aquela parte. Será que você pode me ajudar? Com certeza, tá? Sem problema algum. Então, gente, horário não vai haver problema, tá? O horário não vai haver problema. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, Mara. Olha, então o horário não é problema. Porque a live vai ficar salva lá, vai ficar gravada lá. E você vai poder assistir ela quando você quiser. Eu tenho dado um pouco desligada. Ai, que delícia, Nazaré. Que bom que você tá desligada, cuidando de neto. Melhor coisa do mundo. Sim, Geralda. Você me chama que eu te explico direitinho. O valor desse clube, do grupo do artesanato é 30 reais por mês, gente. 30 reais, 5 aulas. Ó, então como eu tava dizendo pra vocês. Fátima, o valor pra entrar nesse grupo é 30 reais por mês. Deixa o telefone de vocês. Ou então manda o telefone de vocês via messenger. Que eu entro em contato com vocês daí. Tá, jóia? Ó, então vamos lá, gente. Essa peça de... Essa peça aqui é a peça do leilão de hoje. E ela vai começar com 90 reais. E ela vai recheado de recorte de MDF. E ainda vou mandar um carimbo pra você. Dependendo do valor, ainda mando dois. Tá bom? Então, ó. É... Já abri o leilão. E agora eu vou abaixar aqui. Eu vou abaixar aqui. E a gente vai compartilhar... Eu vou abrir com vocês o que chegou do... Do... Do Lucas. Nazaré, você não tem que pedir desculpa de nada, meu amor. É... Você tá cuidando dos seus netos. E cada coisa no seu tempo. Que bom que você pode cuidar dos seus netos. Que bom que você tem a oportunidade de tê-los perto de você. Aproveita. Boa tarde, Margarete. Mônica. Deixa eu ver quem chegou aqui que me deu boa tarde. Que eu não consegui ver. Oi, Mônica. Mônica Ribeiro. Boa tarde, minha lindona. Gente, então vamos lá. Eu vou abrir a caixa de carimbo do Lucas. Meu Deus do céu. Ó, então 90 reais. Começou o leilão, tá? E depois eu vou mostrando pra vocês. Mariana, me ajuda aqui. Vira o... Eu vou abrir junto com vocês. A caixa. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda, gente. Olha isso. Olha isso. Você cuida de dois e ama? E eu não cuido de nenhum, porque eu não tenho nenhum ainda. Mas quando eu tiver, com certeza eu vou cuidar. Ó, então estamos abrindo. Muito obrigada ao meu parceiro Lucas. Tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de mostrar meu trabalho. e através do material que ele me manda, tá? E o Lucas tá com promoção, viu, gente? Ele, Tatá. Depois eu vou passar as promoções, tá? Os meus parceiros que estiverem na live, não esqueçam de... Não esqueçam de colocar as promoções que vocês têm, gente do céu. Eu tô até... Eu tô até passando mal. A Alessandra, a Leda e a Ana do Boa Tarde. Quem? A Alessandra, a Leda e a Ana. Alessandra! Muito boa tarde, minha linda. Boa tarde, ô, ô... Oi, Seni, boa tarde, Petrópolis. Gente do céu, socorro. Meu Deus do céu, socorro. Ai, meu Deus. Vocês estão curiosas? Ai, vocês não estão não, você quer ver? Meu Deus, quanto carimbo. Deixa eu virar aqui, gente. Meu Deus do céu. Por onde que eu começo? Ai, que fofo. Olha aqui, pra quem não gosta de borboleta igual eu, quase nada, ó. Quase não gosta de borboleta. Gente do céu, cada coisa linda. Olha isso aqui. Que luxo. Nossa, tô em sonho nisso. Ai, olha isso. Que lindo. Gente, eu prometo que eu vou mandar... Ai, olha pra mim que sou cachorreira, ó. Que luxo. Os ossinhos, que lindinho, gente. O baú no fim do arco-íris. Então, Júlia, é o baú no fim do arco-íris e ainda vou mandar estêncil junto. Vamos ver. Não sei nem por onde que eu começo, gente. Tanta coisa. Olha esse daqui, que luxo. Olha que graça pra você... Pra você carimbar. Ai, meu Deus do céu. Lucas, quer deixar eu... Quer deixar eu fora da... Olha, o que é escrito aqui. Olha, já vou usar no trabalho de hoje. Gente, olha isso. Olha isso. Ai, desculpa. Quem... Oi, Etienne. Me perdoa, minha linda. Eu não vi você, meu bem. Boa tarde, minha flor. Ó. Um super beijo pra você. Gente, olha esse barrado. Que coisa mais linda. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Gente, é pra perder o juízo. Olha esse aqui. Olha esse daqui. Eu vou usar esse barrado aqui hoje. Vou usar ele. Tô mexendo numa caixa. Vamos ver se eu sei carimbar. Então, vou ter que fazer um curso com a minha amiga Deia. Olha isso aqui, que fofura. Dá uma olhada. Gente do céu. O Lucas quer que eu perco... Ai, olha só. Que linda. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra vocês conservarem os carimbos de vocês. Tá vendo que eu recebi aqui o carimbo agora? Isso aqui, se você umedecer, você vai perder. Então, eu já vou ensinar vocês como é que vocês... Antes de começar a aula, eu vou ensinar vocês como que vocês protegem o carimbo de vocês. É a primeira coisa que eu vou ensinar. Ai, gente do céu. Ó. Olha isso aqui. Adoro. Ah, e esse lindo, 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 lindo. Muito lindo. Você imaginou fazer uma peça todinha carimbando pra fazer como textura? Oi, Nath. Eu tava sentindo sua falta, lindona. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Olha. Que lindo. Olha-se de escrita. Que luxo isso. Outro. Outro. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Nossa, gente. Esse tijolinho aqui fica muito charmoso pra você fazer palette. Pra você dar detalhe de palette. Aí, esse daqui é o tijolinho pequenininho. E você pode trabalhar o tijolo grande. Olha que lindo isso. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda, minha querida. Pessoal, vai compartilhando, fazendo favor. Me ajuda aí. Olha isso aqui. Perfeito. Nossa. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Ai, tem um de café bem bonito aqui. Deixa eu abrir. Vem todo embaladinho. Dá até dó de tirar da embalagem. Ó. Olha que legal. Pra fazer uma caixa pra guardar cápsula. Ou então pra você fazer um cantinho do café. Muito lindo. Muito lindo. Ai, que... Olha isso aqui. Eu que não gosto de borboleta. Tatá. Eu e a Tatá. A gente quase não gosta de borboleta. Imagina. Quase nada, né? Olha que lindo. Ai, pois é. Quem que falou que eu preciso fazer? Ô, Silvana. Entra em contato que eu... Aí na descrição da live tem o telefone do Lucas. Entra em contato com eles. É muito linda essas peças. São muito lindas. São peças assim... Eu acho que dá... Quando a gente... Ainda bem que eu sou parceira dele, né? Porque se eu tivesse que... Se eu pegar o catálogo dele, eu perco o juízo. Deixa eu ver o que mais. Nossa, gente. Tem muita coisa. Muita coisa. Olha esse de love. Que coisa mais linda. Ó. Dá uma olhada nesse de love. Que lindo. Oi, Dina. Seja bem-vinda, lindona. Thelma. Obrigada você ter compartilhado, Thelma. São perfeitos. Olha. Então, eu vou ensinar vocês logo de cara. Como é que vocês vão cuidar, cuidar desses carimbos? Tá? Como que vocês vão cuidar do carimbo? Nós... A gente vai usar... Ó. Vamos ver. Eu vou impermeabilizar esses dois aqui. Mariana, coloca pra mim. Mariana, caixa, por favor. Eu também. Ainda bem que eu ganhei tudo. Gente, eu vou mandar um carimbo pra vocês, tá? Junto com o leilão da caixa, tá? Então, quem arrematar esse baú no leilão, que o lance tá em 90 reais, esse baú lindo, maravilhoso, eu vou mandar junto. Mandar junto. Eu vou mandar um carimbo pra vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Eu vou ensinar vocês como é que a gente impermeabiliza esses carimbos. Então, vamos lá. Ó. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda. Eu quero tirar tudo isso aqui ou não? Ó. Gente, isso aqui é que... Arrebentou e eu coloquei. O que é isso aqui? É goma laca incolor. Tá? Por que goma laca incolor? Porque eu... Pra impermeabilizar, ainda mais que eu vou mexer... Às vezes a gente mexe com água, alguma coisa assim. A goma laca incolor, ela é mais tranquila de trabalhar do que o verniz. Então, por isso que eu prefiro a goma laca incolor. Nossa, Mariana, tem que trocar essas... Essa... Água. Essa água. Gente, então, ó. Carreguei no meu pincel, abri. E eu vou vir aqui, ó. Tirei o excesso. Ó. Tirei o excesso. Ó. Só isso. Ó. Tá impermeabilizado. Tá? Aí, se você quiser trabalhar aqui do lado... Pra você proteger. O Lucas, ele é tão... Ele... Sabe essa parte aqui, gente? Essa parte... Oi, Cristina Neves! Boa tarde, lindona! Ó. Essa parte aqui... Essa parte aqui, você tira depois pra você lavar. Tá? Então, você tira e lava rapidinho. Ó. Vou impermeabilizar. Vou impermeabilizar. Ó. Tô impermeabilizando, tá, gente? Ó. Impermeabilizei. Então, meu carimbo, ele está protegido. Boa tarde, Cris Azevedo! Tudo bom, minha querida? Como é que você tá? Nunca mais a gente se falou. Então, ó. Já usei. Vou voltar aqui dentro. Usei... Eu usei goma laca em color? Usei. Como é que eu vou lavar meu pincel? Eu vou lavar meu pincel com álcool. A base da goma laca é álcool. Tá? Então, se você enfiar na água, não vai limpar e você ainda vai perder o seu... O seu pincel. Então, eu vou colocar ela aqui mesmo, ó. Ixi, não vou colocar porque não vai caber. Eu vou lavar ele aqui, ó. Deixa eu pôr no outro aqui, peraí. Isso aqui é um pouquinho de álcool. Tá? Então, ó. Vou lavar. Vou lavar aqui no álcool. Tá? A Cristina Neves da Boa Tarde. Boa Tarde, Cristina Neves. Ô, gente. E quem... O nosso leilão já começou. E ele tá em R$90,00 pra esse baú lindo. Tá? Que vai com carimbo. Vai com recorte de MDF. Vai com várias coisas dentro. Ele nunca vai vazio, né? Bete Lovato, seja bem-vinda. Que bom que é a primeira vez. A gente sempre faz live na terça-feira, nesse horário. Eu posso impermeabilizar o MDF antes de pintar a peça? Você pode. Mas como é que você impermeabiliza pra você pintar? Deixa eu ver quem fez a pergunta. Janice, como que você vai impermeabilizar pra você pintar? Eu impermeabilizei com a goma laca aqui, porque não vai ter mais nada, entendeu? Eu tô substituindo pelo verniz. Eu poderia usar verniz? Com certeza. Poderia usar verniz. Por que eu não usei verniz? Se poderia. Porque o verniz, ele é madeira. E à medida que você vai mexendo com esses carimbos, você precisa lavar. E sempre cai água, sempre cai água. E aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer que esse desenho aqui, ó, que você sabe o que que é o desenho do seu polímero aqui atrás, ele vai sumir. Então, pra ele não sumir, eu usei a goma laca, tá? Mas você pode usar verniz? Com certeza, pode usar verniz, sem problema nenhum, tá? Ó, isso aqui, gente, ele sai, ó. Ele sai, ó, pra você limpar. Eu não sei como é que... Ó. E você aqui, você pega um paninho, você limpa bem de boa, tá? Boa tarde. Quem que me deu boa tarde? Oi, Sônia Araújo. Boa tarde, minha lindona. Nath, você ganhou um selinho de fã? Que bom! Gente, então vamos começar a nossa aula, que o bate-papo é grande. Só deixa eu mostrar aqui a peça do leilão. Ó, pessoal, essa é a peça do leilão, ó. É esse baú, é esse baú aqui, aonde eu trabalhei aqui em cima. E eu trabalhei, olha aqui dentro, que luxo. Olha aqui dentro, que luxo. E ele vai com bastante coisa aqui dentro. Então, esse baú, ele é um baú medindo 30 por 40, tá? Ele tem 40 por 30 por 15 de altura, tá? Boa tarde, Rosenilda. Boa tarde, minha linda. A Edna perguntou se na parte de baixo, em volta do polímero, também passa alguma lá. Eu passei também. Eu passei, tá? Eu passei. Ó, então, ó, eu coloquei pezinho. Eu coloquei esses apliques que, por acaso, eu tenho deles pra vender. Oi, Flor, seja bem-vinda, minha linda. Boa tarde, Aline. Então, ó, esse baú é maravilhoso, tá? Ele tá começando com 90 reais. Beleza, gente? À medida que for crescendo, ainda vou colocar material aí dentro. Vou colocar recorte de MDF. Vou colocar guardanapo. Vou colocar papel de scrap. Vou colocar bastante coisa. Então, vamos trabalhar, gente. O que que eu trouxe hoje pra gente? É, andarem me pedindo esses dias, que eu achei bem pertinente, por acaso. Luísa, como que eu faço se eu tenho, por exemplo, eu queria trabalhar, tá vindo muito agora, tanto de várias marcas aí de papel de scrap, tá vindo uns quadrados, cada folha vem quatro quadrados, tipo esse aqui, ó. É enorme o baú. É sim, Liane, ele é enorme. Ó. Tá vendo? Tá vindo quadrados. Então, numa folha de scrap, normalmente vem esses quatro. Como é que você pode trabalhar? Só numa, numa caixinha do, é 15 por 15, que eu acho que ele tem 15 aqui? Não. Eu posso trabalhar ele numa caixa maior? Sim, com certeza, você pode. Então, o que que eu pensei, ó. A gente vai trabalhar ele aqui. E eu vou ensinar vocês como é que a gente vai trabalhar aqui ao entorno, tá? Eu vou centralizar. O que que eu fiz aqui? A primeira coisa. Eu passei uma demão de batida de pedra, que eu uso batida de pedra pra poder proteger a peça. O que é batida de pedra? Você vai na loja de material de construção e diz assim, eu preciso de um primer automotivo com o nome de batida de pedra. Todo mundo conhece. Então, boa tarde, Linete. Boa tarde, minha linda. Então, o que que é batida de pedra? Essa batida de pedra, ela vai fazer o papel, por exemplo, da goma laca indiana. Você pode usar ela só em madeira? Não. Você pode usar em madeira, em vidro, em plástico. Enfim, você pode usar ela em qualquer tipo de material que você precisa proteger pra depois receber tinta. Tá bom? Proteger pra depois receber tinta. Ó, então, dá uma olhada. Eu passei batida de pedra, dentro ainda não trabalhei. E aqui em cima, eu já dei uma demão de verde oliva, tá? Que é da glitter. Eu vou passar mais uma demão de verde oliva. Eu vou trabalhar mais uma demão de verde oliva, tá? Tem aqui, ó. Tá seco. Ó, então eu vou pôr um pouquinho de verde oliva aqui. Ó, eu preciso... Eu já... Eu vou dar uma lixada aqui, porque eu já dei duas demão. E aí, eu preciso dar outra demão. Então, eu vou dar uma lixadinha, uma lixada de leve. Deixa eu tirar essa parte de baixo, que depois a gente vai trabalhar a parte de baixo. Boa tarde, Maria Mello. Gente, lembrando que quem quiser fazer parte lá do clube de assinantes, que é uma mensalidade bem bacana, é um preço bem justo, deixa o número do telefone pra mim, que eu entro em contato assim que acabar a live. Tá bom? A gente vai começar. As aulas serão todas as quartas-feiras, às quatro e meia da tarde. E elas ficam salvas no grupo. Então, vamos lá. Ó, então eu vou... Eu já dei uma lixadinha aqui. E agora... E agora eu vou dar... Eu vou passar uma outra demão. Por que que fixou meu nome? Não, é teu telefone. Tem meu telefone embaixo? Fixado. Ó. Então, gente, ó. Meu telefone tá fixado aí. Se alguém quiser me chamar... Ó. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que tinta escura, o pigmento é pesado, tá? Então, você precisa abrir essa tinta. O que que é abrir a tinta? É você esticar a tinta. Isso aqui é esticar a tinta, tá? Boa tarde, Janete. Quando você estica a tinta, você ajuda com que esse pigmento, ele fique melhor e ele não manche. E você também carrega o pincel de maneira adequada, que você consegue trabalhar sem mancha. Então, deixa eu pôr mais perto pra vocês verem. Então, você precisa abrir a tinta. Esticar a tinta, né? A gente fala muito esticar a tinta. Ó. Então, você abre. Trabalhando aqui. Ó. Quem tá chegando agora, se puder, convida o pessoal pra vir, compartilha essa aula, tá? Compartilha. Ó. Pronto. Agora aqui, eu vou deixar ela secar um pouco. Por quê? Porque enquanto ela seca, pra eu continuar trabalhando, eu vou trabalhar a parte de baixo, que eu vou fazer uma técnica bem bacana, tá bom? Então, aqui eu vou aguardar pra secar um pouquinho e vamos começar essa parte de baixo. Como eu vou trabalhar a parte de cima com o verde, eu escolhi pra trabalhar aqui embaixo, eu escolhi um tom de mostarda. Vou usar um tom de mostarda. Ó. Esse é um tom de mostarda. E eu vou trabalhar com volume de tinta, gente. O que que eu vou trabalhar com volume de tinta? Eu vou trabalhar com o pincel carregado, tá? Ó. Essa tinta aqui é a Fendi, ó. Essa tinta é linda, gente. É linda. E ela tem, inclusive... Cadê o negócio de furar aqui? Não, tá aqui na mesa. Ai, meu Deus. Ela tem, inclusive, no cintilante. É muito linda essa tinta. Ó, pessoal. Então, eu vou trabalhar essas duas cores e no intermediário aqui eu vou trabalhar verde. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso, hidratei meu pincel. Aí eu vou trabalhar assim, ó. Vou esticar a tinta. Como eu falei pra vocês, eu venho, carrego. 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 Vou carregar aqui no meio. E vou carregar. E eu dividi em três partes, tá? Ó, dividi em três partes. Com o pincel eu venho, carrego. Essa cor intermediária. Ó. A cor intermediária. E agora eu vou fazer o quê? Me dá um outro pincel. Limpo. Igual. Quem me deu boa tarde? Ó, a botajanete. Ui. Pera. Isso, voltou. Ó, gente. Ai, não tem um outro? Vê se tem desse grande. Ó. Pessoal. Eu trabalhei esse mesclado, né? Aí agora eu vou vir só com o pincel hidratado. Só com o pincel hidratado. Eu vou trabalhar... Eu vou suavizar essa divisória. Ó. Com o pincel hidratado. Tá? Ah, mas ó, aqui não ficou muito bacana, porque ficou com pouco. Como é que eu faço? Eu carrego na cor escura e eu venho e coloco. Eu abro mais um pouco. Aí eu venho com o pincel só hidratado e suavizo. Ó. E suavizo. Ah, ficou legal, né? Pois é. Boa tarde, Thalia. Eu vou pegar essa buchinha crespa e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um riscado. Olha que legal que ficou. Você pode fazer ele na diagonal, você pode fazer ele no sentido vertical, você pode fazer horizontal. Como você vai fazer, como você vai fazer, vai ficar até o critério. Você pode criar uma série de texturas pra poder trabalhar. Então, vou lá, ó, de novo. Eu vou carregar no mostarda. Ó, carreguei com mostarda. Carreguei, vou fazer aqui. Uma. Gente, o pincel tem que tá bem carregado, tá? Vou fazer outra aqui no meio. Ó, e vou fazer aqui na ponta. Tá? Tirei o excesso de tinta. Tira um pouquinho dessa... Dessa tinta. Venho com o Fendi, que é uma outra cor. Eu poderia usar um verde, eu poderia usar um marrom. Eu poderia usar até uma outra... Até outras cores, ó. Fiz. Boa tarde, Ana Maria. Seja bem-vinda, minha querida. Ó. Aí, eu venho com o pincel só hidratado e eu vou tirar essa marca. Ó. Eu vou tirar a marca da divisão. Eu vou suavizar. Olha. Ó, tá vendo? Eu vou suavizar essa cor. Aí, eu venho com a minha buchinha. Ó. A minha buchinha. E vou fazer esse riscado. Isso daqui, gente, vai fazer papel de rolinhos. Sabe aqueles rolinhos? É uma alternativa. Olha que lindo que ficou. Vou fazer do outro lado também. Então, vamos lá. Lavei o pincel. Eu só deixo hidratado. Não cheio de água, tá, gente? Eu preciso hidratar. Ó. Não hidratar. Eu só vou hidratar. Não vou deixar ele carregado de água. Então, vamos lá. Carreguei. Vem aqui no meio. Carrega. Você pode fazer com várias cores. Eu já fiz... É... Parecida com essa. Eu já fiz... Ó, tem muita água. O pincel tá escorrendo minha tinta. Ó. É... Eu já fiz com dourado e marrom. Fica legal. Dá pra fazer com verde. Dá pra fazer com uma série de cores. Ó. Trabalhei a outra cor. Ó. Trabalhei. Vou lavar o pincel. Vou secar. Tirar toda a água dele pra vir suavizando. Ó. Opa. Ó. Pra vir suavizando, gente. Pra não ficar divisória, ó. 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 Aí eu venho com a minha buchinha. E ó. 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 Pronto. Vamos fazer a última parte agora, tá? Lavando o pincel. Deixa o pincel bem lavadinho. Tira todo o excesso da água. Você coloca o pincel em cima do pano, você vai ver que o pano vai absorver toda a água. É isso que precisa. Ele vai... Porém, ele vai ficar hidratado, mas ele não vai deixar escorrer, entendeu? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá bom, tchau. Obrigado. Ó. Ó. Tá vendo? Então, ele não vai escorrer a tinta. A gente só vai hidratar esse pincel. Lembrando que esse pincel, ele tem que tá bem carregado, tá bom? Ó. Venho, tirei o excesso. Boa tarde, Maria Irassema. Seja bem-vinda. Gente, e o leilão? E o leilão? Não vai virar esse leilão hoje? Não acredito. Ó. Aí eu venho com a cor intermediária. Venho com a cor intermediária. Pronto. Vou lavar o pincel. Vou tirar o excesso, ó. Vocês estão vendo que eu tô tirando bem o excesso e vou suavizar. Vou suavizar pra depois vir fazendo o trabalho com a bucha. Ó. Vou pegar do outro lado agora, porque tá suja. Ó. É pra... Tá vendo que eu tô riscando mesmo, ó? A Ana Maria perguntou o que é que está no leilão. Pera aí, Ana Maria, que eu já te mostro, meu amor. É um baú lindíssimo. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Ó. Aí você pode mesclar. Você pode depois trabalhar outra cor em cima. Você pode... Depois a gente vai fazer o acabamento. Daí, deixa eu mostrar. Ó. A peça do leilão é essa aqui, ó. É esse baú. Ele é um baú de 40 por 30 por 18, mais ou menos. 15, 18 de altura. E dentro eu trabalhei... Eu fiz essa técnica. E olha que lindo. Gente, olha que luxo. Eu carimbei com a minha marca. Tá? O Lucas fez pra mim um carimbo com o nome do meu ateliê. Aí eu carimbei aqui. Esse baú, ele tá todinho em passamanaria dourado. Tá? Ele tá todo em passamanaria dourado. É linda essa peça. Ó. Tem chatom. Tem chatom aqui. Tem chatom aqui. Tá? Eu abri o leilão, Ana Maria, com 90 reais. Ele é um baú bem grande. E ainda eu vou mandar alguns presentinhos aqui dentro. Tá? Como um carimbo do Lucas. Um carimbo do Lucas. Vou mandar papel. Vou mandar aplique de MDF. Sobre o leilão me diz como eu não posso ler. Ai, não, Geralda. Fica tranquila. Tá? Fica tranquila. Então, gente. O leilão, ele começou com 90 reais. Agora, lembra aquela peça que eu falei? Pega pra mim uma tola de decupagem. Eu esqueci. Ali embaixo tem uma bem pequenininha assim. Tá dentro da gavetinha. Dessas gavetas de tinta. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia... Eu ia... Que eu dei uma segunda demão do verde bem escuro. Então, agora a gente vai... Ui, molhou. A gente vai decupar... Da buchinha. Então, Ceni, eu gosto muito. Às vezes você tem que fazer uma caixa meio rápida. É pequenininha. Essa pequenininha que tá na sua mão. Vê se tem aí também. É. Você tem que fazer uma caixa meio rápida. Dá pra você fazer. Com cores mais escuras é mais tranquilo. Olha as duas. Com cores mais escuras é mais tranquilo. Tá? Eu vou fazer pra vocês agora. E pega pra mim a espátula de celulite. Deve tá ali também que eu esqueci. Ó, então o que que eu fiz? Isso aqui é um papel de scrap da arte fácil, gente. Que ele vem quatro por folha. Deixa eu ver se eu tenho um modelo dele aqui. Ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tá? Ele vem quatro por folha. Tá vindo muito agora. Você pode usar numa caixinha de quinze por quinze. Direto. Beleza. Sem problema nenhum. Mas, e se você precisar fazer uma caixinha grande? O que que eu vou sugerir pra vocês? Ó. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso centralizar essa imagem. Como é que eu centralizo? Medindo. Eu vou... Hoje eu vou no olhômetro. Mas, o que que você vai medir? Qual que é o tamanho da sua caixa inteira? Sua caixa inteira tem vinte centímetros. O seu papel tem quinze? Então, vai sobrar dois centímetros e meio pra cada lado. Então, você vem aqui, marca dois centímetros e meio. Aqui. E vem aqui, marca dois centímetros e meio. Um pouquinho pra cima. Aquilo é um tiquito pra cima. Ó. Dois e meio, certinho. Dois e meio, certinho. Pega um lápis pra mim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, gente. Ó. Eu vou vir aqui, vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Com lápis. Marquei o cantinho. Marquei o cantinho. Marquei o cantinho. E marquei o cantinho. Ó. Mas eu vou marcar com lápis. Eu não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Olha aqui em cima, ó. Oi, Eliud. Seja bem-vinda. Ó. Eu marquei os cantinhos. Por quê? Pra eu delimitar meu papel. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a cola, né? Uma cola gel de boa qualidade e preferência. Por quê? Eu podia usar cascores? Podia. Podia e posso. Sem problema nenhum. Só que, gente, a cola de decupagem, ela tem a quantidade exata de água pra você poder trabalhar o papel. Se for um dia que tiver muito úmido e você trabalhar cascores, por exemplo, que é uma excelente cola, o que pode acontecer se o papel pode até ficar mais mole. Então, eu prefiro, eu prefiro a cola gel. Mas uso a outra? Uso. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Vou trabalhar. Vocês viram que eu entrei um pouco mais de... 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 tinta. Pra quê? Pra poder dar o acabamento. Tá? Ó. Lembrando que você complete bem o meio pra não ficar uma bolha e depois você... fica de... ele levanta a bolha na hora de secar e não fica legal, gente. Então, ó. Bem esticado. E outra coisa. Qual que é a diferença da cola gel pra cola branca? É o tempo de mordência da cola, que é o que a gente fala. É o tempo que ela começa a agir. A cola gel, você tem tempo pra você colocar e se por acaso você precisar... que nem é papel discreto, você pode... de repente, vai que deu errado, você... você até consegue tirar. Se for uma cola pano, se for uma cola branca, com certeza você não vai conseguir fazer isso. Ó. Então, eu venho aqui, marco lá bem direitinho, encaixou aqui bem direitinho. Posso pegar um paninho. Como eu vou trabalhar com cola, eu sempre trabalho com uma... uma espatulazinha do lado e ir limpando. Que é pra não correr o risco de você... ó. Que nem aqui vem um pouquinho de cola. Ó. Pronto. E já está colado. Nosso trabalho tá colado. Eu vou pegar um cotonete, só vou acertar o excesso de cola aqui. Só vou acertar esse excesso de cola. Trabalhei aqui. Ó, vou tirar esse excesso de cola aqui, porque depois eu vou vir fazendo acabamento também, tá? Tá, ó. Vou deixar secar isso aqui. Ele já tá todo impermeabilizado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou bater um estêncil em cima do papel. Aqui eu peguei um estêncil, que é da Opa. Ó. Vamos ver se vocês conseguem ler. É do nosso, né? Ó. Eu tenho a frase Tudo do que você precisa é o amor, que é essa aqui, que ela ficou... Ela tá muito miudinha. E tem essa aqui. All you need is love. Tudo que você precisa é de amor. É a mesma coisa, só que uma em inglês... E aí, o que que eu resolvi? Eu resolvi fazer essa maior. Por quê? Porque eu vou dividir essa frase. Oi, Dina. Ah, não. Mas as internets tá ruim mesmo. Boa tarde, Anamelo. Seja bem-vinda, minha lindona. Ó. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou usar aqui. Eu vou dividir ela até aqui e depois eu venho e centralizo embaixo. Tá? Eu vou bater esse estêncil aqui. Pega uma roupa. Ó, pode ser o café. Ó, eu vou bater aqui. Eu vou centralizar esse... Pra você não correr o risco de... Pra você não correr o risco de borrar nada, ó, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é uma prevenção. Se eu achar a ponta, eu vou fazer. Tabaca muito escura. Tabaca muito escura. Ó, eu venho aqui e tampo. Por quê? Porque eu vou usar esse de cima, depois eu venho e passo pro lado de cá e uso o de baixo. Boa tarde, Cleonice. Seja bem-vinda. Tem marrom aí, amor? Qualquer marrom. Aí. Esse é muito escuro. Esse tá na sua mão, tá ótimo. O outro pico aqui. Ó, aí eu vou usar... Esse marrom aqui. Tabaca. É o marrom tabaco. Ele é muito... Ele é escuro. Você pode usar até... De repente, se você quiser, você pode até usar um betume aqui. Puxa lá pra mim. Preciso de pincel. Não? Assim? Mas você tem que arrastar. Não, arrasta aqui. Peraí, gente. Que eu tô organizando aqui. Organizei, organizei, mas eu sempre desorganizo. Então, eu vou pegar um pincel. Então, eu vou pegar um pincel. Não precisa ser um pincel muito grande. Tá? Eu peguei esse pincel aqui. Que ele é um pincel intermediário. Ó. Eu vou hidratar. Vou molhar ele. Pra ele poder hidratar. Vou vir aqui. Vou tirar o excesso da água. Porque eu preciso que ele hidrate. E não que ele fique... Ó. Ainda precisa pôr mais um pouquinho de água nele. Vou tirar. Vamos ver. Ó. Vou tirar o excesso da umidade. Mas ele não hidratou 100% ainda. O que que é? Oi, Maria Guilmar. Seja bem-vinda, minha querida. Ô, Geralda. Não seca sabe por quê? Vou te explicar. Eu... Eu... Por que que eu furo? Porque... Eu cansei de... De passar raiva pra abrir tinta. Então, o que que eu faço? Tá vendo que eu furei? Eu acabei de usar aqui. Eu venho e pego um pedacinho de fitex. E faço isso aqui, ó. Não seca. Aí ela não seca. Entendeu? Aí ela não vai secar. Pra você abrir uma tinta que... Que é difícil. Esses dias me... A Cris Prado, inclusive, me ensinou. Que acho que também ensinaram ela. Você pega uma lixa. Ó. Você pega um pedacinho de lixa. Pegou um pedaço de lixa, ó. Deixa eu ver. O que tá bem duro. Ó. Eu coloco aqui. Seguro. E abro. Tá vendo? Ó. Abriu. A lixa segura e você consegue abrir. Isso é uma tinta mais dura. Mas eu ainda sou adepta do furinho. Eu gosto do furinho. Então, ó. Vou centralizar esse estêncil. Ó. Vou colocar aqui na frente pra vocês verem. Carreguei. Carreguei. E agora eu vou tirar o excesso. Dá pra ver, Mari? Uhum. Ó. Vou tirar o excesso aqui mesmo. Tá vendo que ele não tá 100% hidratado? Então, eu vou carregar aqui de novo. Coloco água. Só coloquei um pouquinho de água. Vem aqui. E descarrega. Agora melhorou. Agora, digamos que... Ó. Pronto. Agora eu vou... Pincel de pé. Eu poderia bater, fazer batidinho aqui? Até poderia, gente. Eu vi e estou fazendo. Que bom, ô Zilda. Que bom. Você poderia bater aqui? Gente, olha. Você pode bater tinta em extensio. Ela carrega mais fácil. Ela preenche mais rápido. E, de repente, você nem precisa dar duas de mão. Eu, pessoalmente, só faço isso quando eu preciso fazer uma cobertura que a tinta tá molhada. E aí eu venho e bato em cima. Por que que eu não gosto de bater? Eu não gosto de bater porque a tinta, ela fica com um volume. E ela não vai ficar com um volume uniforme. Entendeu? Então, se você trabalhar a mão leve aqui, não precisa apertar. E você vir trabalhando e preenchendo e ter um pouquinho de paciência e trabalhar duas vezes, eu tenho certeza que aí fica bem difícil você borrar. A tinta, quando você bate, você pode acabar borrando o seu extensio e ela pode descarregar. Olha que legal. Aí eu venho aqui embaixo. Nem vai precisar uma segunda de mão. E vou centralizar. Ou vou colocar meio pro lado. Eu acho que eu vou centralizar porque eu vou trabalhar outra coisa aqui, ó. Aí eu venho aqui. Ó. E coloco. Is love. Ó. Eu mesmo vou fechar aqui. Ó. Com o mesmo pincel. Vocês viram que eu não carreguei. Ó. Sempre movimento pra direita... Pra esquerda e pra direita. Tudo que vai, volta. Se você vai fazer... Oi, Marisa! Boa tarde, minha querida! Se você vai trabalhar pra direita, depois você tem que trabalhar pra esquerda. Aí você preenche, porque daí o extensio não perde o detalhe. Olha aqui. Ó. O extensio ficou bacaninha, não ficou? Pois é. Agora, gente. Eu vou trabalhar aqui pra não deixar somente esse recorte. Olha o que eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, hein. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. Eu vou trabalhar aqui. Pera aí. Tem um negócio engredadinho. Hã? Tem um negócio engredadinho. Eu vou trabalhar... Eu acho que eu vou trabalhar esse aqui, ó. Vou trabalhar esse aqui. Como é que a gente carrega a tinta? Gente, vamos ver se eu não tô destreinada. Faz muito tempo que eu não trabalho com carimbo. Ó. Então, você vem aqui. Eu vou trabalhar essa cor mesmo. Você abre a tinta. Estica, né? A tinta do jeito que a gente tá falando. Deixa eu trazer ela aqui. Aí você esticou. 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 Carregou. Cadê? Eu vou usar esse aqui, porque daí eu vou fazer algumas frescurinhas aqui. Ó. Eu venho aqui, carrego. Ó. Vocês vão ver que ele tá quase todo preenchido. Não preencheu tudo, não. Então, eu vou carregar mais um pouquinho. Ó. Você tem que apertar, porque daí ele vai carregar. Ó. Agora ele carregou. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar algumas partes desse carimbo. Ó. Trabalhar aqui. Não. Não carregou, não. Vamos ver. Vou abrir de novo. Deixa eu pôr mais um pouquinho de tinta aqui, gente. Coloquei mais um pouquinho de tinta. Vou esticar. Você não pode deixar muito grosso de tinta aqui, porque se você também deixar muito grosso de tinta, sabe o que vai acontecer? Vai borrar seu carimbo. Tá? Então, você tem que abrir a tinta. Ó. Vou carregar aqui de novo. Deixa eu carimbar aqui na mesa primeiro. Se eu tivesse com a mão suja, o carimbo já... Ó. Olha que lindinho. Tá vendo? Carimbei. Eu venho aqui, estico de novo. Ficou bom agora. Ó. Eu vou segurar aqui. Ó. Eu vou usar uma parte dele de pé agora. Eu vou segurar, ó. Carimbei. Vamos carimbar mais uma. Ó. Esse... Esse... Assim que a gente termina de usar, a gente já limpa esse... Ó. Isso aqui não pode acontecer. A Geralda Vendes falou assim, eu particularmente não sou fã de carimbos. Estou amando o extenso. Desculpa, minha fabricante de carimbos. É, então. É tudo uma questão de gosto mesmo. Eu também... É a primeira vez que eu tô trabalhando com carimbos. Eu ainda tô apanhando do carimbo. Eu adoro o extenso. Eu gosto de extenso. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com tudo quanto é produto, né, Geralda? Porque quando, de repente, você não tem um, o outro substitui. O outro substitui. Sempre, né? É sempre uma alternativa. Aí, ó. Esse já ficou mais bonito. Tá vendo? Agora, carimbo é uma questão de treino, tá? É uma questão de treino. É uma questão de treino. Se você treinar... Ó. Vou usar o outro lado que eu não... Que eu não usei, ó. Ó. Carimbei aqui. Vou carimbar mais um pouquinho ali em cima. E daí eu já vou vir com o acabamento. Ó. Vou trabalhar meio de canto. Esse aqui mexeu. Ó. Vou trabalhar outro canto aqui embaixo. Mas fica lindo, viu, gente? De verdade, fica lindo. Ó. Olha que lindo que ficou. Ficou um charme. Aí, aqui, agora, eu vou carimbar as beiradas. Ah, não borrou, hein? Por que que tem que estar esticado, gente? Porque, se não... Ó. Eu vou vir aqui. Tem que estar esticado, porque se ele não tiver bem esticado, vai borrar. Aqui ainda tem um resto. Ó. Pronto. E assim eu vou fazer aqui na beirada todinha. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar aqui e vou dar uma secada pra eu poder vir trabalhando. E eu vou trabalhar essa parte de baixo. Essa daqui também já está seca. Tá? Ela já está seca. O que que eu vou vir fazendo aqui? Eu vou pegar isso aqui, ó. Em cima dele. E vou fazer só uma sombra, gente. Eu não quero, eu não quero que a peça fique 100% pintada. Eu não vou pintar 100%. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó. Eu vou vir aqui, vou carregar. Ó. Vou carregar, vou descarregar. O que que é? Alguém falou alguma coisa de variedade de cores. Ah, Gerardo, ela falou assim. Concordo de aprender e ter conhecimento de novidades. Mas o estêncil te proporciona leveza e variedade de cores. Ah, mas o carimbo também. O carimbo também. É que, na verdade, você é apaixonada por estêncil, né? Ela acabou de comentar. Olha aí o estêncil, a lindeza. Eu também, eu também gosto muito de estêncil. Eu acho o estêncil muito legal. Mas o carimbo tá vindo aí com muita força. É muito bom, é muito legal. A gente consegue fazer composições que, de repente, com o carimbo, a gente... Com o estêncil, a gente não dá conta. Tá? Ó, que lindo. Aí eu vou fazer isso daqui toda a volta. Opa. Agora eu preciso de um pincel maior, porque esse pincel aqui tá muito pequenininho. Deixa eu abrir, cadê meu marrom? Eu gosto dele também. Gosto muito dele. Ó. Esse leilão tá parado, hein? É, né, gente? O leilão parou, né? Que dó. Mas beleza, não tem problema não. Vamos tocar o barco adiante. Vamos hidratar esse pincel. Ó. Vou secar. Me hidratar. Pessoal, não esquece de ir compartilhando e chamando o pessoal. E quem tiver interesse no grupo de artesanato e quiser fazer a matrícula, deixa o telefone aí. Ou passa o telefone inbox pra mim, lá no Messenger, que eu entro em contato. Tá? Que as nossas aulas vão começar exatamente amanhã. Tá? Elas começam amanhã às 4h40. E a mensalidade é um valor bem bacana. Tá? Serão cinco aulas. Serão cinco aulas por mês e pelo menos dois sorteios. A Marcia César falou que o carimbo vai ser carotinho. Ai, meu Deus, acabou na bateria do celular. Pega pra mim o carregador urgente. Urgente. Onde tem carregador? O carregador aqui, ó. Tirar daqui e colocar numa cabeça. Pega a cabeça. Ô, João. Pera aí só um pouquinho, gente. A cabeça tá lá na sala. Tá lá na sala. É uma cabeça assim, ó. Pera aí que a bateria do meu celular arriou. Ó, aí eu vou trabalhar aqui. Traz aqui. Pera aí, gente. Lembrando que toda vez que você trabalha extenso, você tem que trabalhar tanto pra direita quanto pra esquerda. Ó, carimbei. Quanto tempo de live já? Deu uma hora e seis. Ó. Seja bem-vinda, Miriam. Ó. Então, eu trabalhei. Eu tô trabalhando bem clarinho, porque, na verdade, aqui, gente, é só pra... É só pra eu poder deixar um... Pra ele não ficar tão reto. Porque depois vem a tampa em cima, fica super bonito. Porque daí não fica aquela coisa chapada, sabe? Não vai ficar aquela coisa chapada. Que a gente já fez a textura lá com a tinta e fez a textura e fez a marca com as cores, né? Ó. Aí, a gente vem aqui... A gente só vai fazer uma sombra. Isso daqui, na verdade, é uma sombra. Tá? Eu não quero marcar. Eu poderia estar fazendo essa sombra também, gente, com betume. Por exemplo. Eu poderia usar o betume também. Ia ficar bem bacana. Lembra que eu falei? Quando você trabalha o estêncil pra direita, você também tem que trabalhar ele pra esquerda. E, ó. Tá vendo? Aí, quando a gente pega e coloca a caixa em cima... Olha que lindo que fica. Olha que luxo. Tá vendo? Olha que lindo. Aí, você trabalha aqui. Você pode trabalhar aqui. Você pode colocar pedra. Você pode colocar passamanaria. Você pode pôr fita. Enfim. Você pode trabalhar o que você quiser. Gente, eu... Agora, eu vou fazer... Eu vou... Pega o dourado pra mim. Eu vou trabalhar... Eu vou colocar uma gaiolinha aqui. Tá? Que ela vai ficar no meio do caminho. Eu vou trabalhar essa gaiolinha de dourado. Como é que eu pinto... Como é que eu pinto uma peça? Tinha dourado. Tem um dourado aqui embaixo. Ó o que eu faço. Eu dobro aqui. Pra ele não escapar da mão. Não ficar segurando. Ó. Eu faço isso aqui, ó. Pulei aqui. Achei um ombro. O código desse extenso, Janice? Eu vou ver, Janice, e te passo. Porque de cabeça agora eu não sei o código dele, minha linda. Porque ele é bem antigo, esse meu. Aí, depois você me chama. Que eu procuro o catálogo. É da Opa. Eu sei que ele é da Opa. Ele é um extenso relativamente até antigo. Ele não é um extenso novo, não. Boa tarde, Tatá. Onde tem esse extenso? Nath Caroline. Nath Caroline tem. Pode entrar em contato com ela. Tem o telefone dela aí na descrição do vídeo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu poderia pintar no dourado direto aqui? Eu posso. Mas, ele vai ficar um dourado bem escuro. Então, assim. A gente tem algumas opções pra trabalhar dourado. Tá? Pra gente trabalhar uma tinta metálica. Eu tenho a opção de pintar uma cor clara e colocar o dourado em cima. E eu tenho a opção de colocar um tom mais amarelado. E depois bater. Bater o extenso em cima. Boa tarde, Ana Paula. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente faz pinta de dourado usando uma cor próxima do tom, é muito melhor. Então, ó. Eu usei esse amarelo aqui. Eu vou usar a esponjinha normal, ó. E eu venho aqui, ó. Eu vou passar uma de mão desse amarelo. Vou secar. E daí eu... Aí eu pego e trabalho o dourado em cima. Aí vocês vão ver como é que fica bacana. Ó. Tem um fio aqui. Ai, ali tem cola. Tinha alguma lata. Ó. Tá? Aqui tem que dar uma secada. Sabe pra mim, Mariana? Gente, ó a situação da minha mão. Enquanto a Mariana dá uma secada ali, eu vou dar uma organizada aqui e vou conversar um pouquinho com vocês. Pessoal, ó. Ó. Eu trabalhei. Foi bem rapidinho pra secar. Eu vou lavar essa esponjinha pra aproveitar ela. Tá? Ó. Vou lavar. Lavei e vou secar, tá bom? Vou dar uma secada, tirar o excesso de água e vou trabalhar o dourado agora. Ai, ó. Tinha... Igual uma laca ali. Vou pegar uma outra aqui, gente. Agora eu vou trabalhar o dourado, tá? Vou trabalhar o dourado. Me dá mais um potinho, uma bandejinha dessa, que você vai pegar. Bem rapidinho. Vou usar esse dourado, que é o metálico. Se ele sair, né, gente? Bem entendido. Com quem que tá o leilão? O leilão parou, meu amor. O leilão não teve nenhum lance. Eu dei o lance inicial de 90 reais, porque ele é um baú enorme de lindo, né? Enorme. E ninguém deu lance. E acho que ninguém teve interesse. O leilão tá parado. Eu vou vir com a mesma esponjinha, ó. Ó. Boa tarde, Suzy. Ó. E vou trabalhar o dourado. Vocês vão ver que o preenchimento do dourado vai ficar muito melhor quando você usa... Quando você usa um tom bem próximo ao dourado. Se você fosse fazer prata, você poderia usar um cinza, você poderia usar um branco. Ah, então quer dizer que aqui eu não posso trabalhar branco? Antes pode. Só que se você trabalhar um amarelo, que é um tom mais próximo do dourado, ele vai fechar mais rápido. Ó. Vou dar uma secada aqui bem rápido. Olha que as cores da tatá, né? Ó. Ô, tatá, nem teve leilão, nem começou, meu amor. Eu dei o lance inicial de 90 e ninguém se interessou. Ó. Então aqui eu vou... Eu vou deveria invernizar, eu vou invernizar depois, tá? Eu vou invernizar depois. Eu vou vir aqui e eu vou colocar essa gaiola. Vou usar uma colinha branca. Vou usar uma cola branca. Vou usar uma cola branca. Cola normal, tá, gente? Cola normal. Sônia Lopes, você entrou aí, amor? Eu tô precisando muito falar com você. Depois você me chama no WhatsApp. Eu deixei algumas mensagens, eu acho que você não viu. Vou usar até dedo mesmo. Ó. Vou passar cola branca pra poder vir colando. Então, Linete, a minha parceira lá, a Sibeli, ela tá com umas gaiolinhas a coisa mais fofa. De tudo quanto é tamanho. Depois eu vou te mandar os modelos, vou mandar o catálogo dela. Gente, ó. Como é que você... Tá vendo aqui, ó? Eu posso colocar essa gaiola intermediário aqui, ó. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo. Ó. Deixa eu ver, deixa eu abrir. Ó. A dica que eu dou, nós vamos fazer, a gente vai colocar ela aqui. Não vale? Então, o que que é... O que que é legal você fazer? Quando você for colar ela, você encontra exatamente o final do papel, exatamente em cima de uma tirinha dessa. Por quê? Pra você poder criar uma harmonia melhor. Porque se você coloca ela no meio, aí o acabamento do papel aqui, ele vai ficar rachado no meio do espaço. E não fica bacana. A harmonia vai ficar estranha. Então, você pega e aí você marca. Então, ela fica metade no papel e metade, ó. Tá vendo? Ela ficou bem em cima da marca da gaiolinha. E aí, eu usei a base do papel aqui. Eu coloquei ela um pouco mais pra baixo. Pra quê? Justamente pra poder fazer essa harmonia. Eu poderia subir ela a rente aqui também. Poderia. Sem problema nenhum. Tem alguém colocando alguma coisa, Mari? Que eu não tô conseguindo ler. A Tatá colocou sobre esse belly e a Geralda falou assim. Eu acho também linda essas gaiolinhas. Ó, tá vendo? Agora eu vou decorar essa gaiolinha. Vou decorar e vou decorar o resto da caixa. Deixa eu pegar a palaca. Pera aí só um pouquinho, gente. Eu tô procurando uma outra cola. Se eu achar, ela ajuda. A Gloria falou aqui também que é uma gaiola. Então, eu vou passar pra vocês o contato da Sibeli. A Sibeli tá com umas gaiolas lindíssimas. Lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Muito linda mesmo. Ó, e agora eu vou fazer a decoração dela. Eu sou apaixonada por gaiola, borboleta. Eu amo essas coisas bem delicadinhas, sabe? Eu amo. Eu acho que fica muito charmoso. Eu acho que fica muito delicado. É uma coisa, assim, que faz toda a diferença no seu trabalho. Quando você... Todo mundo pinta. Todo mundo pinta. Pra você aprender a pintar, basta você acessar o vídeo do YouTube, que tem de monte. Mas quando você dá o seu melhor... Então, digamos aqui, ó. Vou ver se eu acho uma florzinha menor ainda. Você coloca um detalhezinho de uma flor. Você coloca um detalhezinho de uma borboletinha. Você vai dando pequenos detalhes que eles vão fazer a diferença no trabalho de vocês. A Geralda falou assim, só vejo o pessoal decorando com flores, borboletas e outras coisas é pra decorar a gaiola. Mas nunca vejo colocando um passarinho. Então, mas é porque tem que ter um micro passarinho. Você sabia, Geralda, que eu comentei até com a Sibeli, que ela ia ter que dar um jeito de cortar uns micro passarinhos. Porque, na verdade, Geralda, o lugar de passarinho não é dentro da gaiola. O lugar de passarinho é voando, né? Se a gente coloca ele dentro da gaiola, aí ele vai ficar preso, vai ficar triste, vai ficar chateado. Então, a gente deixa ele solto. Concorda? Muito laranjado. Vou pôr um marronzinho aqui. Marron também não deu. Eu tô procurando uma florzinha. Minhas flores... A minha flor tá pra chegar. Ó, vou colocar essa. Onde que eu coloquei? Aí eu venho aqui. Trabalho um detalhezinho de uma folhinha. Vou pôr essa escura em cima, porque o fundo já é escuro, ó. Então, eu vou colocar ela em cima pra dar o detalhe. Aí eu venho aqui, eu carrego e coloco. Ó. Tá vendo? Como que eu posso fazer aqui pra poder fazer esse acabamento? Como é que é? Tô devendo foto das minhas comprinhas. Débora, ela é minha aluninha. E aí ela me ajuda. Ela é apaixonada por artesanato. Ela é uma graça de menina. E ela me ajuda. Ela é meu bracinho direito aqui. Pensa numa menina... Gente boa, no final da live eu vou mostrar ela pra vocês. Ela é uma querida, uma menina mega educada, gente fina pra caramba. Pensa numa gracinha de uma menina. Eu vou mostrar, depois no final da live eu mostro pra vocês. Ó, agora eu vou trabalhar. Então, ó, gente. A gente fala assim, é um trabalho... É, ficou uma peça até razoavelmente simples. Por que que eu vou usar cola aqui? Porque essa colinha que tem aqui embaixo, ela é danada pra soltar. Mesmo você usando papel. Então, eu vou trabalhar aqui. Eu já pus um pouquinho de cola. Eu coloquei cola e eu venho arrebendo. Gente, quem tiver interesse no grupo de artesanato lá, é só deixar o número do telefone. O valor da mensalidade, como eu falei. Sai menos de seis reais por aula. Tá? Oi, Roseli! Seja bem-vinda, minha querida. É menos de seis reais. Nós vamos ter cinco aulas por mês. Vamos ter sorteios. Vai ser um grupo bem bacana, bem dinâmico. A aula de amanhã eu vou ensinar vocês a trabalharem reaproveitamento de retalhinho de escrepe que falta, que sobra, sabe? E aí eu vou fazer uma composição bem linda usando papel de escrepe, usando tinta, usando um monte de material assim, que é tudo de restinho. E vocês vão se apaixonar. Então amanhã a nossa live é às quatro e meia. Tá joia? Quem tiver interesse pode me chamar, que eu tenho que estar com o número do meu telefone fixado aí. Ou então você pode deixar o número do seu telefone, que eu entro em contato a hora que acabar a live. Tá bom? A Roseli deu boa tarde. Ela falou que chegou agora e ela perguntou se perdeu muita coisa. Oi, Roseli. Ô, meu amor, a gente já tá quase terminando a nossa aula. Compartilha, que daí você vai conseguir assistir desde o começo. Tem a Luís apanhando do carimbo, que eu estou aprendendo a mexer com carimbo. Ainda não tô 100%, não. Eu trabalhei muito tempo com carimbo, há muitos anos atrás. Mas agora faz pouco tempo que eu trabalho. Então eu ainda tô aprendendo ainda. Mas o Lucas disse que tem bastante paciência. Diz que eu posso errar bastante. A Thelma deu boa tarde. Oi, Thelma. Boa tarde, minha querida. Ó, tá vendo? Aí eu vou pegar... A Lara quer participar do grupo do artesanato. Quem é a Lara? É. Oi, Lara. Faz o seguinte, meu amor. Deixa o número do seu telefone. Aí eu então anoto o número do meu telefone que tá fixado. E assim que terminar a live, você já me chama. Tá? Que eu te explico direitinho. Me pega. Deixa eu procurar um negócio aqui, gente. Tá. Ai, minhas cachorras tá tacadas, gente. Minhas cachorras tá criminosas. Eu queria um menorzinho. Deixa eu ver se eu tenho esse daqui menor. Gente, pera um pouquinho. Que eu vou ver se eu tenho desse lacinho aqui bem menor. Que eu ainda quero fazer um negocinho aqui, hein? Porque eu separo tudo, exatamente tudo. E aí ainda falta coisa. Eu tava conversando com a Tatá, que eu começo a trabalhar. E eu começo, tenho certeza. Oi, amor. Tudo bom, Thelma? Eu começo um projeto. A hora que eu termino de montar o projeto, eu já tenho umas quatro variação desse projeto. Já tenho umas quatro variação desse projeto. Quem que deixou o telefone? Ah, lá, né? Ó. Aí eu venho aqui. Colocar aqui. Coloquei. Segurei. Dá uma seguradinha pra ele poder colar. Aí eu venho. Coloco mais uma colinha em cima. E coloco um pedacinho de... Aqui tem que colar, gente. Tem que segurar. Olha só. Gente, olha que lindo. Ô, Thelma, é mais ou menos por aí. O meu nunca está assim 100% arrumado, né? Porque eu falo que eu preciso me achar na minha bagunça pra estar arrumado. Olha, gente. É uma peça super simples. Mas é uma caixa muito lindinha. Você ainda pode fazer mais algumas coisas aqui? Pode. Você pode colocar um acabamento aqui embaixo de passamanaria. Você pode colocar esse acabamento. Aí você coloca um pezinho. Eu vou terminar ela. E daí eu termino. Aí eu passo. Olha lá, Sandra. Eu vou terminar. Aí eu fotografo. E eu mostro pra vocês. Durante a semana eu já mostro pra vocês. Então, deixa eu levantar aqui pra gente conversar um pouquinho. Olha. Essa peça, ela é uma peça bem delicada. Ela é uma caixa pequena. Mas ela ficou muito charmosa. Então, é o que que eu falo pra vocês. Gente, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes. Olha. Usei carimbo. Usei um quarto de papel de scrap. Eu coloquei uma gaiolinha. Coloquei uma florzinha. Bati um carimbo. Aqui no meio. Eu aproveitei o meio aqui. Eu bati um carimbo. Né? Um carimbo pequeno. O que que eu poderia pôr aí no meio se não colocasse um carimbo. Tipo, um estêncil. Desse jeito. Você poderia colocar até um recorte de MDF. Assim, ovalzinho pequeno. E colocar um detalhe dentro. Aqui, ó. Como eu separei. E daí você coloca esse recorte. Você pode preencher ele depois com vidro líquido. Na verdade, gente. Você tem que ter paciência pra você criar. Então, esses projetos. Eles não são difíceis de criar. E lá dentro do grupo, eu vou dar ideias pra vocês de como vocês vão reaproveitar, por exemplo, materiais. Por exemplo, você tem um pedacinho de papel de scrap e uma tira. O que que você pode fazer com isso? Você pode? Dá pra fazer uma caixa? Você não precisa usar papel de scrap pra você preencher 100% a sua caixa. Fica lindo? Fica maravilhoso. Mas, de repente, uma folha não é suficiente pra você fazer a sua caixa inteira. Então, o que que você vai fazer? Ai, não colou. O que que você vai fazer? Você precisa aprender a trabalhar esses detalhes. Por quê? Porque você não vai perder material. Pra você não gastar material. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu junto. E o que vai juntando de um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, um tiquinho desse, um tiquinho daquilo. E é uma caixa que eu fiz de uma maneira bem rapidinha. O trabalho que eu fiz aqui, ele ficou super charmoso. Eu posso, inclusive, aqui embaixo, eu vou até fazer pra vocês verem. Deixa eu ver. Você pode sombrear ela. Quer ver, ó? Eu vou sombrear bem rapidinho. Vê aqui pra mim. Ó. Eu vou tirar essa parte de cima pra ela ser. Ai, gente, caiu. Caiu, caiu. Cai tudo. Aqui, ó, beleza. É, ele é bem delicado. Pera aí, gente, que eu vou pôr um pedaço de lixo aqui. Porque esse meu... Cadê um pedaço de lixo, Mariana? Um pedaço de lixo, é bem rapidinho. Esse meu negócio de segurar celular aqui, só por Jesus na obra. Ai, se fosse uma cobra. Pera aí que eu vou... Corta pra mim, eu tô com uma montada. Fazendo favor. Ó, pera aí, gente. Calma aí. Eu vou sombrear a parte de baixo. Deixa eu só prender a parte de baixo aqui. Eu vou sombrear a parte de baixo. Não escorrega. Não precisa ser carona. Ó, eu vou sombrear. Eu vou usar o próprio marrom. É um tripé, meu bem. É um tripé. Só que ele vive me dando tombo. Na verdade, não sou eu que... Não sou eu, é ele que me dá tombo. Eu acho que eu sou muito loira pra mexer com essas coisas, gente. Eu falo que, ó, eu faço tudo. Eu pinto, eu crio, mas olha, tem coisa, gente, que eu vou dizer uma coisa pra você. É difícil pra eu trabalhar, hein? Até eu aprender a mexer com tudo isso, ó, eu vou sombrear a parte de baixo aqui. Olha que lindo. Carreguei. Carreguei. Então, gente, e a gente fala, mas são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Essa caixa ficou uma graça. Você, olha, que nem a gente tem... Eu não sei vocês aí, mas toda... Tudo que... Eu falo que a embalagem é o que chama atenção. Às vezes você vai dar um presentinho simples. Você coloca dentro de uma caixa dessa. Pronto, cresceu o olho. Cresceu o olho. Eu poderia usar só amarelo. É legal você trabalhar um contraste aqui pra poder aparecer a tampa em cima. Mas você poderia usar outros tons. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Rapidinho, ó. Eu sombreei. Tá vendo? Cadê a tampa? Olha que luxo. Tá vendo, ó? Já deu outra vida na caixa. E aí você vem... Ai, mas pé de... Pé de... Digamos assim, de metal. Esses pés, eles são caros. O que você pode pôr? Uma pérola grande. Coloca uma pérola grande aqui. Faz um acabamentinho. Pronto. Tá pronto. Ele dá mesmo, Liane. O sombreado, ele... Ele fica muito bacana. Muito bacana mesmo. Ficou mesmo. É um... São projetos bem simples. Que você pode fazer de uma maneira muito tranquila. Nossa, dá uma luz. Tô com o rosto muito iluminado. Então, pois é. Gente, peraí que eu tô... A luminosidade dessa minha sala é o bicho. Pessoal, então, olha... É... Esse foi o projeto de hoje, tá? Quem tiver... Quem... Olha, ficou muito bonita. Ficou uma peça bem bacana. Bem delicada. Tá? Eu espero que vocês se inspirem. E que a partir desse... Desse trabalho aqui saiam trabalhos belíssimos. Que eu tenho certeza. Qualquer coisa. O número do meu telefone... É... O número do meu telefone tá na descrição do vídeo. Assim, bem como dos meus parceiros. A Tata Flores. Que ela tá com umas flores lindas. A Nath Caroline. É... Que ela tá com a lojinha dela. A loja dela tá linda. Ela tá com frete grátis. Até dois quilos. E acima de cento e vinte reais. Para a região sul e sudeste. E... Para o nordeste e norte. Ela... Ela... Negocia o frete. Tá? É... Agradecer a Mara Elizabeth. Que me patrocina com rendas de biscuit. A Glitter. Que me... Que me dá... Que trabalha as tintas. A Sibeli Recortes. Tá? Que... Que vai me disponibilizar agora. Os recortes de MDF. E o Lucas dos Carimbos. Que tá chegando hoje. Prometo que eu vou ficar melhor. Para trabalhar os carimbos. Que hoje foi só... Como diz o outro. Ficou cem por cento. Mas eu prometo que eu vou... Vou estudar bastante. Tá? Que eu já apanhei do carimbo. Né? Mas enfim. Gente. Olha. O número do meu telefone. Tá fixado aí na tela. Oi Nívia. Seja bem vinda. Compartilha minha querida. Para você assistir desde o começo. Tá? Quem tiver interesse. No grupo de artesanato. Ele começa amanhã. Com as nossas lives em grupo fechado. A partir das quatro e quarenta. Vai ser um grupo muito divertido. Com muito aprendizado. É... A gente vai aprender. A gente vai brincar. Eu vou ensinar para vocês a trabalhar. Não só na base de MDF. Mas na base de... De... De outros materiais. Como vidro. Como metal. Como plástico. Vou dar ideias para isso. E quem tiver interesse. É... Deixa o número do telefone. Ou me chama. O número do meu telefone. Tá fixado aí na... Na... No alto da... Tá fixado aí na página. Pega o número do telefone. E entra em contato comigo. As aulas ficaram gravadas. Dentro desse grupo fechado. Ela ficará gravada. Tá? E você pode assistir quando você quiser. De repente você está no trabalho ainda. Não dá para você assistir a live ao vivo. Do grupo fechado. Não tem problema. Você pode entrar depois. E pode assistir. Tá? Então assim. Serão projetos bem bacanas. Onde eu vou trabalhar desde o iniciante. Desde o comecinho. Vou dar dicas de trabalho com estêncil. Vou trabalhar muito estêncil. Tá, Geralda? Vou trabalhar bastante estêncil. Que a Geralda ama estêncil. Vou trabalhar carimbo. Vou... Eu vou trabalhar assim. Eu vou estudar e trazer sempre técnicas variadas. Para que a gente possa aprender. Boa noite, Zilda. Então, gente. Ó. Eu agradeço muito a todas que estiveram aqui. A todas que compartilharam. É... Ainda dá tempo de você entrar no grupo. E você é muito bem-vinda. Entre em contato comigo. Meu telefone está fixado aí na tela. É só me chamar pelo WhatsApp. Tá bom? Um beijo grande. E para as meninas do grupo do... Do grupo de assinantes. A gente se vê amanhã às 4h40 da tarde. Tá? E para as meninas da... Da live aberta aqui do Face. A gente vai se ver terça-feira. 4h40 da tarde. Tá bom? Um beijo grande. E a gente vai se falando. Qualquer coisa. É só entrar em contato. Que eu... 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 Respondo. Tá bom? Um beijo a todos. Boa noite. Boa noite.